O carro e a moto foram levados para a marginal da BR-356, mas a batida aconteceu debaixo do viaduto, no sentido Rio de Janeiro. De acordo com o motoboy, o motorista do carro freou de repente e com a pista molhada, a moto bateu na traseira do veículo. Tem um capote que cheguei até... da vez que eu só fraturei, rasguei um pouco a mão aqui, mas graças a Deus está tudo bem. Poderia ter se machucado mais, né? Não, poderia ter morrido, né? Dependendo, de repente tinha lesão no braço, na perna. Os veículos tiveram poucos estragos. O que chamou a atenção dos policiais foi a situação do motorista. Segundo os militares, Carlos Vitor Moreira Benatti, de 56 anos, estava com fortes sinais de embriaguez. O administrador de empresas aposentado tentou esconder o rosto com um guarda-chuva e garantiu que não havia ingerido bebida alcoólica. O caminhão me fechou... O senhor pode tirar esse guarda-chuva? Não. O caminhão me fechou, que ele estava indo para Nova Lima, aí eu parei o carro e o rapaz bateu na traseira da minha moto. E quebrou o paralama da moto dele, só isso. E aí bateu no paralama? É, eu quis pagar o paralama dele e ele não quis aceitar. E o senhor bebeu antes de dirigir? De forma alguma. Os policiais constataram um forte hálito etílico no senhor, hálito mesmo de álcool. O senhor não bebeu? Não, é porque eu limpei minhas unhas com acetona. Acetona. Então esse cheiro é de acetona? É. Qual que é a profissão do senhor? Você é aposentado já? Ah, eu já morri há muitos anos. O senhor acha que está em condição de dirigir? Eu não tenho a menor dúvida. Bebeu nada, nada, nada? Absolutamente nada, só água e suco. Mas a polícia não teve dúvidas. Eu pedi para que ele viesse até mim e ele mal conseguiu ficar em pé. Está com um forte hálito etílico, a fala dele é totalmente desconexa e fala que não fez uso. E se recusou também a fazer o teste também com a gente. Inclusive até tomei a chave dele, ele tinha uma reserva, eu tomei a outra. Ao sair da viatura, Carlos foi irônico. O senhor está com sintomas de embriaguez. A batida em si mesmo não teve muito problema. E eu tenho 56 anos, hein? Tenho 56 anos, hein? Tontano, você quer que eu ande em arreta? O senhor tentou fugir do local, senhor Vitor? Não, eu não tentei fugir do local, não. Eu tenho uma chave reserva comigo. Então, eu propus dar a ele o meu telefone. Falou assim, ó, depois a gente resolve isso. Segundo o motoqueiro, ele tentou invadir. É como quando envolve algum acidente com moto, os outros motoqueiros sempre param para dar apoio. Isso é que deteve ele no local até a nossa chegada. Eu não estou com cheiro de álcool, não. É que eu estava tirando... Eu estava tirando a cetona da... Como se dizia? Da base velha. Você estava com esmalte na unha, é isso? Não, não estava com esmalte. Com base. Aí o senhor foi tirar e ficou com esse cheiro? Eu estava no carro e tal, e de repente o caminhão entrou na minha frente... Você estava tirando a base da unha na hora que estava dirigindo? Não, não, não. É só molhando na cetona. Não bebeu? Não bebi.